E o léxico do serafista é assim um bocadinho complexo, não é? Explica-me lá, por exemplo, o que é que é o outside. O outside é quando as ondas surfáveis, digamos assim, estão a arrebentar mais fora. Há aqui um nose e um não sei o que. Isto é como no skate, não é? É, é como no skate. Aliás, o skate é uma espécie de prancha de surf do Alcatrão, não é? Dropar. Dropar. Dropar é quando tu arrobas uma onda ao teu... Alguém que está ao teu lado. Não, dropar não, espera. Estou a fazer confusão. Pois queres começar? Dropinar é quem é roubar uma onda. Dropinar. Dropar não, dropar é... É apanhar a onda. É apanhar a onda, exatamente. Estava a fazer confusão. Pensei que me estavas a perguntar uma coisa mais malanda. Eres homenzinho para te tirares para aquelas ondas gigantes da Nazaré? Não, pá, não. Aquilo é mesmo perigoso. Aquilo é preciso muito de capital. A massa de água que está ali é quase como levares com um prédio em cima. Tem que ser pessoas com muita experiência para se meterem ali, no canhão da Nazaré. Eu não, eu não metia. E eras homem para largar tudo, para viveres numa cabana, numa praia, sempre com ondas? Ah, sim. Sim. Na cabeça de qualquer surfista, está lá no fundo, esse cenário idílico da cabana, numa praia, sempre com ondas. Eu gostava muito que isso fosse o meu futuro. Mas por enquanto tenho que trabalhar, sabes? Tenho contas para pagar. É a gente isso. Os bebês moldes cheiram um passeio marítimo.